Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje a gente começa fazendo sala de cartão, né galera? Essa base aqui eu acho que foi a mais ruim que o hack raidou, tropa, ó. E aí, foi meu, tá sem gabinete, ó. Hack desgramado, viu galera? Mas tomou o famoso, né galera? Na verdade nem foi raidado, foi humilhado, né galera? Foi raidou todo mundo pelo gabinete e foi raidado no bastão, né tropa? A lagar de ser besta, né? Então esse foi realmente humilhado, né tropa? Eu acho que ele nem vai jogar esse Leste, mas nunca mais na vida dele. De tanta humilhação que ele passou, né? Vou fazer um gabinete aqui rapidinho, galera. Vou ipar essa base aqui. Pode ser que tenha mais algum loot escondido por aí, né? Outra coisa também, galera, eu tenho que achar alguém que jogue com esse hack aí, galera. Se possível até instalar esse hack aí, galera, e jogar com ele pra eu ver como que ele realmente funciona, tropa. Ou falar com alguém que joga, que seja BR, né galera? Porque esses hacks aí geralmente não é BR que joga, né? Sempre é gringo, provavelmente é russo ou chinês, né galera? Eu tenho que saber exatamente como que funciona, galera. Eu procurei alguns vídeos aí no YouTube, galera, de realmente como funciona esse hack. Pra ver se tem como, galera, você construir alguma base, algum tipo de coisa, galera. Se tem como você fugir desse hack, né tropa? Não tomar ban, não tomar raid aí pelo gabinete, tá? Porque é uma coisa aí que realmente tá acabando com o jogo, galera. E não adianta esperar pelo inspirador do jogo, galera. Pela empresa que eles não tão fazendo nada, galera. Na verdade tá tão banido. Só que o problema é que demora muito, né tropa? Você entra no servidor ali, enche de lute a base, vai dormir. Quando você volta, não tem mais nada, galera. O cara raid aí no seu gabinete. E as vezes o cara toma ban aí 3, 4 semanas depois, né galera. As vezes até 1 mês depois. Igual foi a primeira vez que eu tomei raid pelo gabinete mesmo. O cara foi banido em 40 minutos, galera. Já da outra vez o cara foi banido em questão de 2 semanas, tropa. Então 2 semanas o cara joga muito tempo, galera. É muito tempo que você pode acabar sendo raidado pelo cis-hacker aí, né tropa. Então é muito tempo pra ser banido, galera. Eles tão demorando demais pra banir cis-hacker. E a gente tem que fazer alguma coisa, né. Então tem que achar algum tipo de coisa. Alguma fundação que eles não conseguem entrar. Ou algum tipo de lugar pra você colocar um rastreador. Ou colocar uma tesla. Fazer algum tipo de bug aí que eles não consigam aí raidar seu gabinete, né tropa. Mas pra isso eu tenho que saber exatamente como que funciona, né galera. Eu já coloquei spin debaixo da fundação, né galera. Deu certo um tempo. O problema é que o spin, galera, ele só dá certo se o hack não estiver armado, né tropa. Porque se o hack estiver armado, ele quebra seus spins. Se ele realmente quiser raidar sua base, estiver com tempo. Ele vai quebrar o spin que você colocou debaixo, galera. Porque ele entra por baixo, né. Então os spins pra ele. Os spins vai ficar flutuando ali, né galera. No limbo do jogo, né. Então ele vai lá e consegue quebrar os spins normal, tá galera. Ele pode ficar debaixo da terra. Atirando o spin até quebrar. Depois ele vai e entra pela fundação dentro da sua base do mesmo jeito. É, então como eu tava falando pra você, galera. Até cheguei a procurar no YouTube aí alguns vídeos desse tipo de hack. Até que tem poucos vídeos desses daí, galera. E pelo que eu vi lá, tropa, é um hack muito apelão, galera. O cara é como se fosse um ADM, galera. Um servidor mod, né. O problema é que ele usa isso em um servidor oficial, né, galera. É como se fosse um ADM em um servidor mod em um servidor oficial, né, tropa. O cara simplesmente pula. Ele entra pra dentro do limbo do jogo. Quando ele volta, ele já volta lá no gabinete, galera. É uma coisa que eu nem sabia que tinha como que o hack fazia isso, né, tropa. Então o que acontece? O hack dele, ele não precisa entrar por baixo da sua fundação. É, da sua base, ó. Eu vim aqui fazer uma vez. Ele tá bugado aqui, ó. Ah, só porque eu cheguei e já desbugava, não é possível. Já tinha alguém fazendo ela aqui, pelo jeito, ó. Ah, não, galera. Só foi chegar e desbugou. Poxa vida. É, como eu tava falando pra vocês, galera. Ah, eu tava muito devagar, dá pra fazer igual. Como eu tava falando pra vocês, tropa. Então esses hacks aí, não precisa. Eu, igual eu pensava, galera, que o hacker tinha que ficar andando por dentro da fundação. Que que eu pensei? Eu vou esconder o gabinete em algum canto da base. A ver que o hacker vai direto no loot, né, galera. Lá no meio da base. Então eu pensei, se eu colocar o loot no gabinete no canto da base, ele não vai achar, né, galera. Porque ele vai ficar lá no meio da base procurando o loot. Mas não, tropa. Esses hacks aí, galera, ele pula e já vai direto lá onde tá o gabinete da sua base, tá. Na verdade, o vídeo que eu vi, tinha um cara que tava dormindo lá do gabinete, né, tropa. Então eu não sei se é igual no servidor mod, o ADM, né, tropa. Você pula e você segue o cara onde o cara tá, né, tropa. Então você coloca o ID do cara lá e você pula no servidor mod lá, galera. Se você for ADM, você pula e já vai nascer em cima do cara, né, galera. Qualquer lugar que o cara tiver. Basta você pular e você já vai nascer do lado do cara. Então eu não sei se esse hack aí é do mesmo jeito, né, galera. Porque tinha um cara até dormindo no gabinete. Se for isso, é fácil de resolver, né, galera. É só você dar liberação toda vez que você for sair do servidor, dar liberação e nasce local aleatório, né, galera. Fica longe da base. O problema também é que o hack fica andando por baixo da fundação, né, galera. Então ele pode realmente procurar por baixo da fundação, procurar o seu loot até achar o seu gabinete, né, tropa. E rai dar direto o gabinete. Uma coisa que é muito importante, galera, que eu já descobri, é não deixar bomba, galera, em baú de raios, tá. Talvez você pode até deixar ali o luxo de raios no baú. Só que não deixar bomba, essas coisas, né, galera. Pra você não tomar raios pelo gabinete. Por quê, galera? Porque geralmente esses hacks, eles entram só pra raidar alguma base. É, geralmente algum clã, né, galera, que tem esse tipo de hack, o que que eles fazem? Ah, vão raidar alguém ali pelo gabinete. Então vai e loga, né, em alguma conta nova só pra raidar esse gabinete. Então geralmente esses hacks, eles sempre tem 3 horas de jogo, 15 minutos de jogo, 0 horas de jogo. Porque eles acabaram de entrar no servidor, galera. Então eles entram só pra fazer isso, só pra raidar uma certa base que eles já marcaram pra raidar, galera. O que eu quero dizer pra vocês, galera, é que realmente, geralmente esses hacks, eles não aprendem as fórmulas, né, galera. Então, se ele não tem a fórmula, ele não tem a bomba óleo pra poder raidar seu gabinete. Então ele não, se você deixar a bomba óleo no baú, ele vai quebrar o baú, vai pegar a bomba. Qualquer bomba que você deixar, né, galera, ele vai raidar seu gabinete. Se você não deixar, ele não vai raidar. Porque ele não tem a bomba, galera, não tem a fórmula da bomba, né. Raidando essa base aqui, galera, parece que é uma... parece não, é uma base trap, né. A gente já vai tomar o famoso também, né, galera, achando que o alfa vai cair na base trap dele. Esse é outro bug também, galera, que eu quero muito aprender a fazer, ó. E com um bug desse aí, galera, dá pra você fazer algum tipo de modelo de base, né, tropa. Principalmente pra pegar hack, né, galera. Esse bug aí de ficar... É, bugado, né, galera. Você não conseguir, você tem que dar liberação pra poder sair. Ah, vamos! É, mas... O que é verdade, galera, eu não tinha pensado nisso ainda, né. Esse bug aí dá pra você usar contra a hack. Olha o Gabriel. Esse bug é um... é um tipo de book que dá pra você usar contra a hack. Tipo fazer uma base inteira trap, né, galera. Qualquer lugar que o hack entrar, ele vai tomar... vai ficar bugado, né, galera. Aí vai ter que dar liberação pra poder... sair dali, né. Ah, não, galera, mas não adianta. O problema é que o hack, ele atravessa as paredes, atravessa a fundação, tudo. Como eu tava falando pra vocês, né, galera, no vídeo que eu viro aí do YouTube procurando entender como que realmente funciona esse hack, é... O cara simplesmente atravessa as paredes também, galera. Eu achava que era só a fundação, né. Ele vem por baixo do limbo do jogo ali, por baixo da terra, e tá por baixo da fundação. E não, galera, na verdade ele atravessa tudo, tropa. Porta da base, atravessa tudo, galera. E também quando ele ativa esse hack, ele anda bem mais rápido, galera. Parece um flash, né. E tem um outro hack também, galera, que é o mais apelão de todos. Que o cara simplesmente tá do outro lado do mapa, ele te bate com o bastão, tropa. Ele bate com o bastão ali um milhão de vezes rápido, galera. É muito rápido. O tempo que você dá uma bastão usada no platina, esse hack aí te dá 50 bastão usada. Aí imagina, galera, você dá 50 bastão usada de coisa de um segundo ali, né. Esse cara bastão usada dá 23 de dano, 20 de dano. Então o cara te dá 50 bastão usada em um segundo, galera. Então você não vai dar tempo de fazer nada, né. E sem falar que o cara te dá bastão usada de longe, né, galera. Você pensa, caraca, esse cara deve tá com alguma arma na mão e tá bugado, mostrando que tá no bastão. Então não, o cara fechou com um monte de luz, que tropa. E na verdade é a desgama de um hack, né, galera. Que o cara consegue te acertar com o bastão de longe, né. E não precisa estar perto de você ali. Então é outro hack muito apelão também, galera. Toma ban, né, tropa. Esse tipo de hack mais apelão, eles tão até tomando ban rápido. Mas eu falei pra vocês, né, galera. O mais demorado ali sempre demorou uma semana ou duas, né. Isso não é rápido, né, galera. Porque no servidor você demora aí, principalmente no servidor furto, né. Tá banhado. Servidor furto tem três dias, né, galera. O cara consegue jogar aí com um hack desse. Três servidores. Três ou mais servidores, né, galera. E é três ou mais servidores atrapalhando o jogo dos outros, né, tropa. O que eu quero é que eles... Ó, não quebrou com duas bombolas, mas não é possível. Tá banhado. O que eu realmente quero que eles façam, galera, é... Você acabar de criar uma conta, recarregar no jogo e conseguir entrar no servidor oficial, tropa. Simplesmente, galera. É tão fácil, galera, de tirar esse hack do jogo. É simplesmente voltar do jeito que era, tropa. É uma coisa muito simples, tropa. Muito simples mesmo. É só você só conseguir entrar no servidor se tiver 80 horas. E hoje em dia é assim, galera. Só que se você recarregar no jogo qualquer valor, vai ter uma base boost, tropa. Vou aproveitar e raidar também. Se você recarregar um real no jogo, você consegue entrar no servidor oficial. Lembra que você tem já acabado de entrar na... de abrir a ponta, né. E é por isso que tem essa infestação de hack, né, galera. Que nem um cara tão retardado a ponta de ficar 80 horas jogando no servidor só pra poder usar hack, né, galera. Saber que vai tomar ban depois. Que uma hora ou outra ban vai chegar, né, galera. Então se o cara ficar usando o hack aí, antes das 80 horas, ele vai tomar ban, né. Ó, beleza. Vou jogar fora isso aqui. É base trap mesmo, é base boot. Só não tem um estilo, né. Cadê o estilo? Essa camas que eu jogo fora. Pra pegar o combustível e a peça, né, galera. É muita coisa. Ah, veio 200 estilo, ó. Veio. Beleza, galera. É só isso que eu mesmo quero. Esse bagulho aqui não adianta olhar, que não tem nada, né. Então, e para nesse aqui também. O local dessa base aqui, galera. Eu já vi a segunda vez aqui, só que eu não vi em raidar antes. Eu pensei que era a base de um player, né. Tinha um cara rodeando aqui, né. Na verdade, esse cara provavelmente tava rodeando pra raidar também. E é uma base boot que eu não sabia que existia aqui. Virar a luz boa, né, galera. Vem 200 estilo. O mais importante é o estilo, né. O resto, o resto não importa, não. Não, vamos embora, né. Não tem nada de importante aqui, não. Vou nem pegar a peça. Eu quero a desgama do explosivo, tropa. Vou fazer aqui a salinha roxa também. Sala azul, né. A outra sala verde. Caraca, eu jurava que eu tinha uma sala azul, galera. Eu fiquei todo feliz de ver o cartãozinho ali. Achei que eu tinha um cartão roxo. E a outra cartão azul. Vou pegar só o cartão também. Vou pegar só o cartão e as coisas que dá estilo, né, tropa. O resto não consigo pegar, não. Ah, agora aqui é a sala roxa. Isso, agora aqui é a sala roxa. Ah, é a sala azul aqui, meu Deus do céu. Bom, mas tem o cartão roxo, já tá valendo. Ah, combustível. Nossa, mas a sala azul também não tá vindo nada de bom, ó. Esse modo aqui, ele é muito bom de jogar, galera. É principalmente pra quem joga solo, né, tropa. Agora, pra você pegar a luz de bom dentro de sala, galera, é muito ruim. Na verdade, você nunca vai pegar a luz de bom, né. Mas pro terceiro dia, ele não é que mudar a civilização. Aí sim, você vai pegar bastante luz de bom. Mas então, aí, claro, o vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e fui!